Mudando de assunto, no trânsito complicado de hoje, dos grandes centros urbanos, fica difícil imaginar os cruzamentos sem semáforos, não é mesmo? Mas em algumas cidades pequenas, isso ainda é possível. Confete só como é que os motoristas de dois córregos fazem. Olha aí. Se tem um número que não para de crescer no Brasil, é a frota de veículos. Já são mais de 80 milhões de carros, motos e caminhões em circulação. Então, fica até difícil imaginar como este fluxo funcionaria sem sinalização, já que na maioria dos principais cruzamentos, os semáforos são essenciais. Ou, nem sempre. Com mais de 16 mil veículos, a cidade de dois córregos não possui um semáforo sequer. Acredite, nenhum. E para muitos motoristas, a ausência do sinaleiro não faz falta, não. Por ser cidade pequena, acho que por enquanto o fluxo de vergonha é pouco, acho que é normal. Será que tem utilidade? Será que tem necessidade? Você acha que o pessoal aqui respeita mais? O pessoal é educado no trânsito? Ah, sei lá. Eu sou educado, não sei os outros. Dois córregos já teve um semáforo. Ficava bem aqui nesse cruzamento, da Avenida Dom Pedro com a Rua 15 de Novembro. Só que isso há quase 20 anos. Daí um dia, o equipamento quebrou. Foi para o conserto. Enquanto esperava manutenção, o pessoal percebeu que esse semáforo não fazia falta nenhuma. Nunca mais o equipamento foi instalado aqui na cidade. Segundo a Polícia Militar, o índice de acidentes da cidade é baixo, levando em consideração o número de habitantes e veículos. Dois córregos tem quase 27 mil moradores e 16 mil veículos. Já Igarassu do Tietê, por exemplo, é uma cidade com quase o mesmo número de habitantes e uma frota de veículos bem menor. Mesmo com semáforos, Igarassu registrou um número igual de atropelamentos que dois córregos no ano passado. E quase empataram na quantidade de colisões. Acompanhando os índices de acidente e de autuação de trânsito aqui, indicam essa situação, que o motorista é bem consciente e que às vezes não é a sinalização que vai influenciar na conheça dos acidentes. Sem semáforo, em dois córregos, prevalece a gentileza e também as placas de preferencial. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Há 30 anos que eu trabalhei aqui, eu nunca tive um acidente com ninguém, graças a Deus, nunca bati carro, nada. Na Europa, governos de sete cidades, da Holanda, Alemanha e Inglaterra, retiraram completamente os semáforos das ruas. Isto depois de um estudo realizado por um engenheiro de tráfico holandês. Heinz Mondemann defende a teoria que, diante da incerteza de um trânsito sem sinalização, o motorista dirija com mais cautela. É a nossa conhecida direção defensiva. Eles acabam tendo um cuidado maior e o sentimento de que eles não estão sozinhos no trânsito, né? E que, seguindo a sinalização, eles vão evitar acidentes e ir até a infração de trânsito. Mas tem quem reclame da falta da sinalização. O trânsito daqui não tem essa educação ainda. A gente tem que tomar cuidado, porque senão mora aí no meio da rua. Morra no meio da rua. Não, se não tomar cuidado, morra.